Bota a buceta na reta Bota, 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 bota a buceta na reta Vou estourar sua xerequinha Vou estourar, vou estourar sua xerequinha Vai, 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 se tá gostosinho Então vai tocar a bateta Catu, 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 catu a buceta Catu, 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 catu a buceta Botava piroca no pulpo, piroca na chota, piroca na guela O MCBN machucou a xereca dele Bota, bota a buceta na reta Vou te burrar, vou te burrar, vou te burrar Vou estourar sua xerequinha Vou estourar, vou estourar, vou estourar sua xerequinha Bota, 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 bota a buceta na reta Vou estourar sua xerequinha Vai, 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 se tá gostosinho Então vai tocar a bateta Catu, 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 catu a buceta Catu, 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 catu a buceta Botava piroca no pulpo, piroca na chota, piroca na guela O MCBN machucou a xereca dele Bota, bota a buceta na reta Vou te burrar, vou te burrar, vou te burrar Vou te burrar, vou te burrar, vou te burrar Vou estourar sua xerequinha Vou estourar, vou estourar, vou estourar sua xerequinha Música Música Música